Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais uma reflexão Uma daquelas reflexões minhas, né? Essa semana tem uma coisa que tem martelado muito, 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 muito na minha vida Eu decidi vir aqui pra compartilhar com vocês E trocarmos também experiências, informações e dúvidas e medos e experiências, né? Enfim, é um assunto que eu tenho pesquisado, que eu tenho sentido na própria pele Eu acho que de repente pode ajudar alguns de vocês Eu acho que se ajudar um de vocês já vai ser uma gratificação pra mim, né? Porque eu sei que passar por esse momento não é fácil, né? Que como vocês já viram no título, é o quê? Mover-se, de se mover, de fazer alguma coisa, de mudar, de sair da zona de conforto Sair da zona de conforto não é fácil, mas não é fácil mesmo Eu já sei, eu já passei por isso várias vezes Só que muitas pessoas se veem ali porque é o mais confortável, é o mais certo que parece, né? Só que não se engane, às vezes aquela zona de conforto pode te dar uma falsa experiência de estar tudo bem Só que lá no final você vai ver de que não estava tudo bem, sabe? Que você poderia mudar, que você poderia ter tido uma vida diferente Porque você poderia ter feito coisas maiores Mas por medo, pela estagnidade, pelo medo de mudar Você continua naquele mesmo lugar, né? Claro que tem que ter umas coisas assim pra avaliar Tem que ter um planejamento, né? Uma coisa na minha vida, uma palavra, né? Que tá sempre muito na minha vida é planejamento Claro que nem sempre a gente pode planejar tudo, né? Tem coisas que fogem das nossas mãos Tem coisas que fogem do nosso planejamento Mas a gente tem que ter minimamente as coisas pré-organizadas Pra também não se decepcionar, quebrar a cara E depois achar, né? Que um grande sonho, uma grande vontade que você tinha Foi por água abaixo Mas isso justamente porque você não teve um planejamento Porque você não fez, você não obedeceu o timing Você não obedeceu o tempo certo E resolveu fazer tudo de qualquer maneira E as coisas também não são feitas assim As grandes mudanças não são feitas de qualquer maneira E requer, sim, muito planejamento, tá, gente? A primeira coisa que você tem que avaliar, parar e pensar é Onde eu estou agora? O que que eu tenho agora? Eu tô satisfeita com isso? Eu tô feliz? Sim, não Se eu tô feliz, ótimo Já é alguma coisa, né? Você tá na frente aí de muita gente Que tem sempre alguma coisinha aí pra mudar na vida Se você é uma daquelas pessoas que, como eu Não tá 100% satisfeita Sempre tem alguma coisinha que você quer mudar Você quer que seja diferente Já é o primeiro passo Você já sabe o que você quer mudar Você já sabe que você não tá satisfeito E você já sabe o quê? O que você quer Então, sabendo o que você quer Sabendo onde... O que que você quer alcançar Fica muito mais fácil de começar E o planejamento Porque pior é Quem não tá satisfeito com o que tem hoje E não sabe o que quer, né? Você imagina o conflito que deve ser Você não tá satisfeito com o que você tem Mas você não sabe pra onde você quer ir Porque quando você sabe pra onde você quer ir Quando você sabe pra onde você vai chegar Fica muito mais fácil você se organizar Até conseguir alcançar isso, tá gente? E você também tem que parar e pensar Aquilo que eu quero É impossível ou é difícil? Porque tem uma grande ponte Que divide essas duas palavras Do impossível e do difícil Impossível é uma coisa que ninguém nunca fez na vida Nossa, isso daqui é impossível Ninguém nunca fez É impossível lamber o cotovelo Porque ninguém nunca fez isso na vida É impossível Mas se alguém já fez Não é impossível Porque alguém já fez É só difícil Mas se é difícil Alguém já fez Você também pode fazer Por que não? Você é pior do que ele Não, você não é Então Como a gente sabe Que a gente tá insatisfeito Com o que a gente tem? Porque alguma coisinha Começa a incomodar, sabe? Você começa Nossa, mas Não era bem isso Tá me causando incômodo Tá me causando dor Tá me causando desconforto Ai, eu queria que fosse diferente Eu não queria que fosse assim Eu queria que fosse assado Nesse momento você sabe Começa aí A ter aquele bichinho do desconforto O bichinho da mudança Começa a te pegar aí Então é nesse momento Que você já tem que se ligar E começar a verificar O que você pode fazer Pra você alcançar Aquilo que você quer Então é esse momento Que você vai sair Do Eu não estou satisfeito Do eu quero mudança Pra eu quero mudar E eu vou chegar até lá Quando você chega nesse momento Você já sabe Pra onde você quer ir Então você já consegue fazer O planejamento direitinho Só que você tem que prestar Muita atenção Porque tem gente que Tá num desespero Tão grande Quer mudar Tão rápido Que faz as coisas De qualquer maneira E as coisas não são feitas assim Porque se imagina Eu tava insatisfeito Com a minha vida Não é isso que aconteceu Tá? Mas é só um exemplo Eu tava completamente Satisfeito com a minha vida No Brasil Eu queria sair do Brasil E eu ia Comprar uma passagem Dividir em dez vezes Pegar um avião Vim pra Europa E seja o que Deus quiser Não Isso não tá certo Por que não tá certo? Eu não me planejei minimamente Como que eu vou chegar em um lugar Sem saber onde eu vou ficar Onde eu vou morar Sem emprego Sem dinheiro Sem o mínimo de estabilidade Pra começar uma vida Em um outro lugar Não dá Se eu começar aquele bichinho Da insatisfação De eu querer mudar De eu querer sair do Brasil E tudo mais O que eu vou fazer? Eu vou começar a me planejar Eu sei o que eu quero Eu sei pra onde eu quero ir Sim Eu quero me mudar de país Eu quero viver uma nova experiência Ok Já tá bom Eu já sei Então qual o segundo passo? Planejamento Olha Então eu vou trabalhar Um ano Eu vou juntar dinheiro Eu vou evitar Sair pra gente Todo final de semana Vou pular de Todo final de semana Pra um final de semana Por mês Então eu vou juntar dinheiro Eu vou me programar Vou comprar passagem Já vou começar a enviar Meus currículos daqui Pra ver se eu conheço alguém Pra ver se eu já consigo Um emprego daqui Enfim Isso é planejamento Isso é saber Pra onde ir Então no momento Que você sabe O que você quer E tem aquilo em mente Começa a se planejar Você tem que fazer metas Tem que traçar metas Então Não adianta colocar aquela coisa Assim muito impossível Aquela coisa muito Vaga Que você não vai conseguir Alcançar Tem que ser objetivos Assim simples Diretos Que você vai conseguir Olha Em seis meses Eu quero ter x na conta Em cinco meses Eu quero pagar Minha passagem Em Não sei Sabe Mas objetivos Assim que realmente Você vai conseguir Não adianta Colocar um Objetivo Em um ano Vou ter 50 mil euros E vou conseguir viver um ano Lá Sem trabalhar É um pouquinho Fora da lógica Então você vai seguir Três grandes etapas Aí No seu planejamento De mudar De mudança De mudar A primeira coisa Você já fez É você estar insatisfeito Com a sua vida E querer mudar Eu acho que esse já É um grande passo Se a gente não está feliz Se a gente quer uma mudança A gente tem que agir A gente tem que fazer Alguma coisa A gente tem que se mover Não adianta ficar estabilizado Então você tem que saber Quando mudar Quando mudar Quando você está insatisfeito Quando você já não aguenta mais Quando você É Tenha consciência Que realmente É aquele tipo de vida Ou aquela situação Você não quer mais viver Você Você quer uma mudança Então Aquele momento É quando você sabe Não É É agora É isso mesmo Eu não quero mais Eu preciso fazer alguma coisa Então É o momento que você sabe Que você precisa da mudança Depois você precisa saber Qual que é a mudança Para onde você quer E qual é a sua meta Qual é o seu trajeto final Dessa mudança Então você tem que saber Para onde você vai Né E depois Quando que eu vou fazer isso Também tem que estar dentro da sua meta Tem que estar tarassejado Então olha Eu pretendo em X tempo Conseguir essa meta Mas como eu falei Você tem que fazer Pequenas metas Ao longo do caminho Para você ir batendo Até chegar a sua grande meta Não adianta também Você colocar uma meta Impossível Uma meta muito difícil E chegar lá na frente Não conseguir E se frustrar Tá bom Então gente Por que eu estou falando isso Para vocês Porque eu tenho passado Eu tenho passado por essa situação Eu sei qual é a mudança Que eu quero Eu sei para onde Eu quero ir Agora Eu só preciso Me organizar Para saber Quando fazer Porque não adianta Como eu falei Fazer as coisas De qualquer maneira As coisas No momento Da dor Demais No momento Da revolta No momento Que você Não está pensando Que você está Desesperada Então você pode Tomar uma decisão Muito errada E colocar Todo Todo o seu plano Por água abaixo Justamente Por causa do quando Por causa do momento Que você não soube Discernir Qual é o momento Correto Para você fazer Essa mudança Então para fazer Essa mudança Tem que ter Um equilíbrio Emocional Psicológico De repente Financeiro Também dependendo Da mudança Que você quer fazer Muito grande Então Pense nisso O que você quer Onde você quer chegar Né E quando você pode Fazer isso Você tem que se planejar Para esses três Aspectos Estarem unidos Para aí sim Você fazer a sua mudança E aí sim Você se mover E conseguir Alcançar O seu objetivo Agora O se mover Não é justamente Só quando você Alcança o objetivo Desde o momento Que você Já sabe Que é aquilo Que você quer Já sabe A mudança Que você quer Já sabe Aonde você quer chegar Você já está se movendo Porque você Não vai ficar parado Você vai trabalhar Firme Para alcançar aquilo É isso que eu tenho feito Tenho trabalhado firme Eu já sei Qual é o meu plano Já tracei as minhas metas Se Deus quiser Eu vou alcançar E se eu vou alcançar Você também vai alcançar Então eu quero desejar Para você Força Fé Foco Que você vai conseguir Então planeje Tudo muito certinho Não se desespere No caminho Respira sempre Muito fundo E sempre Traça as suas metas Que sejam possíveis Dentro do período Que você estabeleceu Para dar tudo certo Tá bom Se você quiser Compartilhar comigo Qual é o seu grande sonho Ou pelo menos Dar alguma dica Alguma coisa Deixa aqui nos comentários Eu gostaria muito De saber também E se eu puder também Te ajudar Nesse grande sonho De repente Com alguma experiência minha Se estiver relacionada Com o meu mundo De morar fora De fazer o intercâmbio Você me deixa Escreve nos comentários Me deixa seu e-mail Eu posso entrar em contato Enfim Eu te convido então A já dar o joinha No vídeo Tá bom Se inscrever no canal Tá aí Um grande beijo Para vocês Até o próximo vídeo E vamos mudar Vamos mover Tchau